Para aqueles que andam a dizer que nós passamos aqui a vida a dizer mal, aqui vai um vídeo a dizer bem. Como veem, as bermas da estrada estão limpinhas, estão apresentáveis. Pode-se aqui caminhar a pé, e isto é bom. Estamos em... Ah, espera! Não é Sintra isto. Não, isto é no Alentejo. Isto é no Alentejo. E entre uma aldeia e outra são quilómetros e quilómetros de estrada assim, mas sempre limpa. Estamos a caminhar num sítio que é a freguesia de Bicos. E isto pertence a três concelhos. Há três concelhos que se concentram aqui. E que são Santiago do Cacém, creio que Grândula e Orique. Penso que é isso. Penso que são estes três concelhos que se concentram aqui. E esta estrada, está como se pode ver. Está apresentável. Está limpinha. Dá gosto passar aqui. Apesar de não andar aqui muita gente a pé, e apesar de estarmos... Ah, estamos conversando. Agora que eu estava a dizer bem, de repente aparece tudo cheio de matagal nas bermas. Até um caniçal aqui está nas bermas. Ai, mas espera. Estas imagens já não são do Alentejo. Estas imagens agora são de Sintra. Feitas no dia a seguir em que foram feitas as do Alentejo. Estas de Sintra são de 21 de Agosto e as do Alentejo de 20 de Agosto. Isto é Sintra. É Sintra. Está assim. Não se pode andar a pé. Alguém pode andar a pé pela berma desta estrada? Não pode. Está tudo cheio. É um matagal autêntico. Se calhar a Câmara de Sintra não consegue lempar isto, porque se tivesse... Deve ser falta de dinheiro. Porque se tivesse dinheiro e não o fizesse, então era um grandecíssimo incompetente o Presidente de Câmara e o Vice-Presidente que fizessem uma coisa destas. E nós sabemos que não. Então, em Sintra... Ah, Sintra é o número... Câmara de Sintra, número 1 em licença financeira em termos nacionais... No Alentejo, tudo limpinho. Agora, saímos de Sintra e entramos em Mafra. Olha, espera lá. Vamos entrar em Mafra e está tudo limpinho também. Ei. Então as Câmaras do Alentejo têm tudo limpinho. A Câmara de Mafra tem tudo limpinho. E só em Sintra é que é o matagal destes. Então, meus amigos, isto é mesmo incompetência, incapacidade e inutilidade do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente. Brasilio Horta e Rui Pereira.